Encontrar a missão é muito fácil, difícil é manifestar a missão, é ter coragem de manifestá-la, né? Então, e eu venho falando isso aqui sempre, quando você encontra, agora você tem que ter coragem de manifestá-la. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Por que elas não manifestam? Porque elas ficam presas no dinheiro. Então, vamos lá. Que história é essa? Me conta. Fome de conciliar a profissão com a missão de vida? Isso. Eu tenho 18 anos, então eu me formei no passado no ensino médio. Então, eu tô nessa busca faz três anos já de encontrar uma profissão. Aí eu já pensei em várias coisas, medicina, direito, enfim, tudo que tu imaginar, eu já pensei. Aí, ano passado, minha Dinda apareceu de volta na minha vida e começou a conversar comigo sobre essa busca pela espiritualidade e pelo autoconhecimento. Ela até faz curso contigo, ela fez ontem um curso contigo. Ah, que legal. Enfim, aí eu comecei a buscar, 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 e aí eu fui num alquimista, mês passado. Ele é meu mapa. E aí eu descobri qual é a minha missão. Minha missão é eu tenho o poder da palavra e eu tenho que transmitir o meu conhecimento pra grande família, que é a humanidade. Com muita harmonia, amor, leveza, de uma forma inovadora e que cure e transforme as pessoas. Tá, ok. Minha missão. Acho minha missão. Agora eu preciso harmonizar essa minha missão com uma profissão. E aí vem outras dúvidas e eu fico pensando e pensando e fico mais confoso e ansioso. Tá. Me fala uma coisa, Lê. Você tinha falado que você terminou o ensino médio e tava pensando em fazer uma faculdade. Quais foram as possíveis opções? Medicina? Direito, literatura, história, filosofia, um monte de coisa. Pera, só um pouquinho. Tá bem. Que legal. História. Filosofia. Tô só anotando aqui pra não esquecer. Pera. Então, ó. Só pra você entender. Porque eu não quero dar mais nó na sua cabeça, né? Porque, enfim, a ideia é abrir. Então, você quer entender como ter uma profissão, cumprir a sua missão através da sua profissão. É exatamente isso. É o servir. Como é que eu vou servir? Então, vai ser a manifestação da sua essência, do seu valor, né? Então, vamos lá. Por que eu perguntei o que você tinha escolhido? De acordo com o que você já fez aí do seu mapa astral. Independente do seu mapa astral, que fala que há palavra. Mas ele fala a palavra legal, o poder da palavra. Então, usando a expressão. Então, você descobre lá. E fala, usando a palavra de maneira inovadora. Cura e transformando as pessoas. Então, vamos lá, ó. Por mais que ele tenha te respondido. Eu quero que vocês consigam perceber uma coisa que tá muito profunda em todos nós. E que a gente já sabe, a gente não sabe. É instintivo, a gente não tem controle sobre isso. Você já sentia. Olha as profissões que você pensou. Medicina, cura. Direito, justiça. Literatura e história vão pro mesmo lugar. A história é compreender, é expressar através de um acontecimento. A história é contar uma história real. A literatura é contar uma história literária. Tá? Um romance. Mas você vai usar argumentos. Você vai usar contextos, conteúdos de vidas cotidianas. Essa é a literatura, né? Que vai chegar aonde? Por que a gente aprende a história? Pra que a gente aprende história, por exemplo? Pra entender sentimentos. Pra entender motivações. Pra gente fazer ou não fazer mais. Seria isso, né? O contexto da história teria esse o objetivo. E pra que a gente vai ficar olhando lá pro passado? Pra aprender com ele, né? Tá. Quando eu conto uma história na literatura. Eu também tenho um aprendizado com essa história. Qual é a minha moral da história? O que eu aprendo? O que eu tiro depois de um livro? Ainda que ele seja uma história de literatura. Uma história romanciada. Um drama, enfim. Um romance. Não importa. Então, eu tenho um aprendizado ali. E quando você fala filosofia, é a mesma coisa. Só vai usar por caminhos diferentes. É filosofar sobre determinados contextos. Então, em todas elas, você tá trabalhando dentro da área da cura. Porque tudo é cura. Pode falar. Não. Assim, isso era o que eu tava pensando antes. Agora. Desculpa ter te enrolado. Agora, o foco é assim, ó. O meu coração... O meu coração diz educação física. Porque eu amo dançar, amo nadar, amo fazer exercício físico. Eu passo o dia na academia. E eu amo... Tanto é que minha professora de dança, ela deixa eu dar aula algumas vezes. E assim, eu me desligo do mundo e... É muito amor, sabe? O meu cérebro diz jornalismo. Pela questão de eu espalhar a minha palavra pro mundo de uma forma maior e mais abrangente. E a minha intuição diz ator. Ser ator. Então, como eu disse, são muitas coisas. São muitas ideias. E desculpa ter te enrolado com as outras profissões. O que eu quero dizer... Não, mas continua no mesmo lugar. Continua onde? Na cura. Porque quando você tá dançando, você tá se expressando. Não deixa de ser o que foi dito na sua... Na sua numerologia. Numerologia, astrologia, não sei. Seu mapa, né? Acho que foi no seu mapa que você falou. Então, é o processo de expressão. Ele falou o poder da palavra. Nós não falamos só com a boca. Nós nos expressamos. Então, a fala é uma maneira de se expressar. Expressão corporal. Expressão sexual. Tudo é uma maneira como a gente se expressa. Uma maneira como o nosso espírito se manifesta no mundo. E tudo isso leva, no seu caso, a um processo de cura. Andresa, todo mundo é cura? Claro que não. Em nenhum momento você falou que você queria fazer, por exemplo... Eu não tô dizendo que não tenha passado na sua cabeça. Mas nem no começo nem depois você fala assim... Ah, eu quero fazer alguma coisa que eu fique preso sozinho dentro de uma sala trancado. Qualquer que seja a profissão. Por quê? Porque você quer se expressar, se manifestar. E tem pessoas que preferem estar quieto, porque é um processo de introspecção. É a maneira como ele se expressa. Não é o seu caso. O que eu quero dizer é que todo e qualquer lugar vai pra um processo de cura. E assim... Você... Então, tudo que você fizer dentro desse olhar de expressar a cura... Porque a dança, ela manifesta a cura. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, Ale. É que eu tenho que falar de um jeito, porque você tem só 18 anos, entende? Então, eu não quero enroscar. Eu quero libertar você pra isso. É um processo de libertação. Você fala... Quando você está dançando... Porque você fala que vem do seu coração. Quando você fala que vem da sua intuição, que você fala do ator... Pra mim, essas duas coisas vêm do mesmo lugar. Porque dançar também é interpretar. De alguma maneira. E uma coisa não exclui a outra. A dança e a atuação. A educação física... Você fala da educação física mais por causa da dança. Como é isso? É. Eu acho que é mais... Que tem expressão corporal. Isso. É mais por causa... É dança e natação. Eu me imagino sendo professor de natação. Ensinando criancinhas a nadar. Tendo esse contato. Porque eu amo criança. Eu sempre me dei bem com criança. E todas as cidades. Enfim. Até idosos também. Ensinar a nadar. Ensinar hidroginástica. Ter esse convívio. Assim, sabe? Tá. Legal. Então... Mas tudo tem a ver com... Porque assim... Aí você vai... Você vai ser... Todas estão no mesmo... No mesmo raio... Todas estão no mesmo raio de manifestação. Agora não importa qual você vai escolher. Por exemplo. Eu fiz direito e fiz... Era literatura portuguesa. Tinha todas as variáveis dentro da literatura. Então eu fiz letras. Fiz só um pedaço. Todas. Nenhuma eu terminei. Tá? Dessas faculdades. Então. Mas hoje... De certa maneira... Eu não deixo de manifestar todas elas. Entende? Por quê? Quando eu tô aqui conversando. De um jeito diferente da aula de português que eu poderia dar. Ou aula de literatura. Eu estou dando uma aula. Eu estou expressando aquilo que eu vou trocando com as pessoas. Com outras especialidades. Não importa. Com outras coisas que eu fui estudar depois. Tá? E quando eu fiz direito, eu sou... Então todo mundo que tá aqui me acompanhando já deve ter percebido que eu não sou uma fofurinha. Não, delicadinha. Eu não sou. Não sou. Essa não é a minha essência. Eu não sou assim. Eu sou amorosa. Mas eu não sou... Dengosa. Eu não sou grudenta. Eu nem gosto disso. Eu sou muito amorosa. Mas não melosa. Não é da minha natureza. Por quê? Porque eu sou muito da linha da justiça. Então ou bem a gente é da linha da justiça ou bem da linha da misericórdia. E isso é um raio. E dentro desse... E é preciso da justiça e da misericórdia. Porque você acha que quando a gente vai lá nos inferno abraçar o capeta, é com a justiça que a gente vai. Aí a gente arranca os bichos de lá e entrega pra onde? Pros hospitais astrais. E lá tá a linha da misericórdia. Então é preciso das duas pra coisa funcionar. Não tem a melhor ou a pior. É o complemento. Tá. Dentro desse processo, que eu me vejo na linha da justiça, eu sou da linha da justiça e da linha da cura. E dentro da linha da cura, eu sou dentro da linha da lucidez. Possivelmente você seja... E também sou dentro da linha da expressão. Pela palavra. Pode ser que a sua expressão seja pelo corpo. Ó, linha da justiça, linha da cura. Não tenho dúvida que tem a linha de cura aqui. Como você vai expressar isso? A sensação que eu tenho pelo que você fala do que toca o seu coração e a sua intuição me mostra que é dentro da linha do corpo. Corporal. Tá? Então por isso faz sentido pra você o ator, faz sentido pra você a dança e faz sentido pra você a aula de natação. Aí agora, você tem que... Pegou já o que é o emocional. Já pegou o que tá na sua essência. Agora, por isso que eu falei quando eu abri aqui, que eu falei, adoro falar de missão. Encontrar missão é muito fácil. Difícil é manifestar a missão. É ter coragem de manifestá-la. Né? Então, e eu venho falando isso aqui sempre. Quando você encontra, agora você tem que ter coragem de manifestá-la. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Por que elas não manifestam? Porque elas ficam presas no dinheiro. O que é que vai me dar mais lucro? E medo também. Aí elas vão pelo lugar do dinheiro, passam uma vida ali, gerando dor, sofrimento em si mesma, se for só pelo dinheiro. Eu não tô falando aqui. Você precisa achar um jeito de viver a sua essência e monetizar o seu valor. Como? Agora é com cada um de nós, entende? Por exemplo, terapeuta holístico, que é a minha vida. É energético e espiritual. Não existe mandar currículo. Nenhuma empresa contrata. Ou vou mandar um currículo para você contratar aqui uma terapeuta que trabalha com espírito. Isso não existe. Não adianta eu reclamar pro mundo. Ou eu faço minha vida acontecer desse jeito porque é isso que eu falei que eu vinha pra fazer. E eu bati no peito e falei que ia descer. E desci. Agora é o que dê conta da minha vida. E aí, a gente não pode se perder aí. Terapeuta é empreendedor, ponto. Não tem como viver de outro jeito sendo terapeuta. Não tô falando que você tem que montar um espaço. Mas não tem, não tem. Não vai mandar currículo de ser contratado pela empresa. Não existe. E é onde as pessoas falam, ah, mas é muito difícil. E a mesma coisa é com o ator. É a mesma coisa é com o atleta. Ah, mas devia ser mais fácil. Mas a vida é como é. Não como eu quero que ela seja. Então, você faz. Agora você pega o que você já entendeu que é. Você já sabe o que é. E você tem que levar agora sim a hora de usar o racional. E pensar um jeito de manifestar e viver daquilo que o seu coração pede. Agora botar as cacholas lá pra funcionar. No sentido. Agora vem a... Não é tão difícil. É difícil porque quando a gente tá aprendendo é difícil. Mas é mais fácil. Então, você vai ter que pensar. Vamos imaginar. Dança, ator e educação física. Você pode fazer as três coisas? Pode. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer as três coisas agora. Aí é a cabeça que vai fazer o planejamento, entendeu? Para manifestar o coração. Então, o que que eu posso fazer agora? Ah, eu posso fazer o que que... Financeiramente eu posso fazer um curso. Tô viajando aqui, tá? Posso fazer só um. Tá. Mas eu quero fazer tudo. Então, eu tenho que dar jeito de conseguir dinheiro para fazer tudo. Desses três, o que eu fizer, É, eu vou conseguir monetizar um valor maior, mais rápido. Educação física. Pode ser? Pode ser. Você falou educação física, né? Pode ser que seja. Para que ele financie os outros. E o que impede do Alê, mais pra frente, ter a sua academia, ou a seu grupo de teatro, com dança, com... Entende? Mas aí é planejamento. Mas você não... Ah, mas dançar não dá dinheiro. Ai, atuar só se virar ator central. Nada. Isso é o orgulho. Que acha que só tem isso. Mas se é isso que o seu coração pede, expressar o seu espírito, você pode se organizar. Porque às vezes você tem grana. Vive aí uma família que pode fazer tudo ao mesmo tempo. Legal, faça. Ai, mas eu vou fazer tudo? Não vai sobrar tempo para eu sair com os meus amigos. É, não vai sobrar. Se você quiser fazer três cursos ao mesmo tempo, não vai sobrar. E aí a gente vai definindo prioridades na nossa vida. Eu não estou falando que está certo ou que está errado. Eu não quero fazer os três de uma vez, porque eu quero fazer um só, porque eu quero ter tempo para fazer isso. Legal, não tem nada de errado. Eu defini na minha vida, lá quando eu estava lá atrás, que eu só queria sair com os meus amigos. Paguei o preço. De que eu estava mais velha, não tinha dinheiro para nada, e não tinha concluído nada, e não sabia fazer nada. Não tem certo ou errado. Colhi o que eu plantei. Está tudo certo. Entendeu? Eu só preciso assumir. Então, aí você não impede de você ter uma academia meio zen, uma estrutura de expressão corporal, terapêutica, de cura. Porque a cura está aí, em que você tem as vases de qualquer uma delas. Fazer biodança. Tem tanta coisa legal e isso não impede. Ai, mas antigamente eu podia dizer que, ah, mas a minha cidade, estou falando isso para você, porque tem muita gente que também mora, às vezes, em cidade pequenininha e tal, aqui não acontece. Essa barreira já se quebrou com a internet, principalmente com a pandemia. Todo mundo faz yoga pela internet, todo mundo faz dança pela internet, já se quebrou por isso. Então, a crença, a resistência da própria sociedade já se quebrou. E como é que você vai fazer isso acontecer para que isso gere um valor numerário financeiro que dê para você viver de acordo com aquilo que você quer? Dá para ficar milionário? Dá. Se você estruturar uma, de uma, você pode fazer uma rede de milhares de franquias. Então, é isso que você quer? Não sei. Ah, não quero milhares de franquias, eu não quero ter esse trabalho porque eu quero mesmo não ser empresário. Eu não quero ser empresário, eu quero ser o terapeuta, eu quero ser o dançarino. Então, se eu me virar para cá, eu não vou me virar para cá. Então, eu prefiro ter uma bem estruturada que me dê aquilo que eu quero e tenha a capacidade de fazer aquilo que eu gosto e não mudar. Porque aí eu tenho que lidar com variáveis que não são tão legais para mim, porque gosto de ser terapeuta, entendeu? Fazer uma coisa bem feita do que várias mal feitas. É! Ou então, se planejar para isso, entende? Sim. Ah, eu vou começar isso, isso aqui eu sinto. Vou fazer um estudo, não é só da cabeça, vou fazer um estudo, eu começo a fazer isso, aí eu começo a dar umas aulas, começo a monetizar alguma coisa. E aí eu vou me planejando. Do que eu ganhar, 20%, faça chuva ou faça sol, vai para o meu objetivo mais para frente, entende? E aí você vai se planejando. E aí você vai se planejando dentro desse sentido. Aí é pegar, você já sentiu, você já sabe o que está aqui no seu coração e o tesão que você tem quando você está dançando, aquela coisa que você manifesta, o seu espírito manifesta mesmo, vira um momento único, né? Isso que eu falo. E aí você já teve a intuição de que o ator é também esse processo da expressão com o corpo, com dar voz àqueles que não têm voz, enfim, com manifestar a emoção, né? Fazer, tirar do outro a emoção que ele não consegue. Essas pessoas têm mais dificuldade de expressar o corpo, né? E aí, como é que agora, que eu já entendi o que faz o meu coração cantar, né? Vibrar, como é? Agora eu uso o meu raciocínio para como é que eu vou fazer a minha missão, entende? E aí, é trabalhoso mesmo. Não é diferente comigo, não foi diferente comigo e não é ainda. Só muda o desafio porque a gente vai galgando um degrau, entendeu? E aí eu não aprendi isso ainda, é mais uma dificuldade. Então, assim, se eu puder te dar um conselho, não largue o que diz o seu coração e a sua intuição. Já que é tão difícil descobrir, é tão difícil uma pessoa com a sua idade estar tão preocupada, além de preocupada, mas também já vivendo a experiência da sensação do corpo. Porque eu demorei muito para ter essa sensação, eu não sabia. Você já faz, você sente, você já está presente, você já se ligou, que ali você, o tempo e o espaço para. Você já se ligou, você já viveu a experiência de incorporar o seu próprio espírito e se conectar com o todo ali. Então, se você já viveu, se eu puder dar isso enquanto... Não, ache um jeito. Se não for agora, não abandona o sonho. Eu vou fazer isso porque eu vou encaixar, eu vou organizar porque eu sou inteligente para manifestar o meu espírito. Porque, seja sentido, é tão bom poder viver daquilo que a gente gosta de fazer. Às vezes pode não dar uma fortuna, mas eu tenho tanta felicidade que esse dinheiro, ele me supre. Porque aí eu não preciso ficar comprando e gastando. Com o quê? Com alguma coisa para suprir um vazio. Porque eu já estou preenchida de mim mesma. Eu não tenho tantas necessidades externas. E as pessoas confundem muito o hobby com... Querem separar o hobby do trabalho. Tipo, eu tinha uma amiga minha que ela amava dançar, ama dançar, mas ela ia fazer medicina só porque ela pensava que dança, não ia trazer retorno para ela. Só que quando você é bom naquilo que você faz, quando você ama o que você faz, a energia vai voltar para ti. Vai. Vai voltar. E assim, é só planejar, né? É não ser, assim, ingênuo, acreditando que... Não. É usar toda essa inteligência a nosso favor. A nosso favor, para você poder monetizar. Vou guardar isso para fazer isso, porque eu quero minha academia. E quanto vai custar, quanto eu tenho. Eu vou me organizando dentro desse processo para fazer isso acontecer. Sim. Para ser o empreendedor da minha própria vida, para manifestar o meu valor na Terra. Por quê? Se eu trabalho com uma coisa que eu não cobro, isso é um hobby. Sabe por quê que é hobby? Quando eu não cobro? Porque eu não preciso me responsabilizar com o resultado. Verdade. Não preciso me comprometer com o resultado. E aí vai gerando essas dores que todo mundo acredita que tem que pagar para ter... Enfim. E quando eu cobro, eu tenho que entregar um produto de muita qualidade. E aí eu me comprometo com fazer um produto de qualidade. Sempre vai ter uma pessoa ou outra que não vai gostar, que é a vitimização, né? A gente chama de mimimi. Mas eu tenho a responsabilidade de fazer um baita produto. E aí eu... Quando eu faço, eu quero... Eu devo receber pelo valor que estou entregando. Porque a energia do feminino e masculino é do dar e receber. É o fluxo. E aí é que está o grande lance. É pegar o seu espírito, o que faz a sua alma vibrar e conseguir manifestar. Conseguir valorizar, receber o valor. Entregar valor e receber por esse valor. Isso. Aí é inteligente. Ajudou ou mais atapaiou? Ajudou muito. Não só mudou o meu dia, que eu estava... Eu acordei hoje e falei, tá, hoje eu vou falar com o Andressa. Eu vou falar com o Andressa. Eu vou falar com o Andressa. Aí não só mudou o meu dia, como vai mudar a minha vida. Muito obrigada. Que bom. Que bom. Fico bem feliz. Que bom. Que a gente possa ter gerado um pouco mais de clareza aí. Tem uma pessoa. Ela chama... Eu acho que ela está nas redes sociais. Como... Eu não sei o sobrenome. Eu não sei como é que está. Ela chama Deusa. Ela foi uma aluna nossa. Ela é uma aluna, né? Porque agora já é profissional. E ela foi do Malé a vida inteira. E quando ela foi advogada, ela dançou balé profissional. E ela começou a trabalhar como terapeuta. E hoje... Eu não sei se ela já está, mas teve uma época que ela uniu as duas coisas. Ela... Eu não sei. Procura Deusa Humano Terapeuta. Ou... Eu não sei se está Deusa Dominique, que eu lembro que era o segundo nome dela. Mas dá uma procurada aí. Ela foi bailarina profissional. E depois ela fez direito e ficou advogada profissional. E depois ela fez terapia e fez a terapia profissional. E depois ela uniu. Ela fez umas técnicas aí onde ela usava a terapia e o corpo. Para trabalhar a evolução dos chakras. Os desbloqueios energéticos. Procura. Ela é uma humanoterapeuta. Ela é da nossa turma de humanoterapeuta 1. Presencial. É da lá do comecinho. Ela trabalhou no espaço um tempo com a gente. E ela pode ser aí um referencial para você dar uma olhada. Enfim, conversar com ela. Tá? Ou Deusa Dominique. Ou Deusa Humano. Acho que se você procurar Deusa Humano Terapeuta, você deve encontrar aí pelas redes sociais. Tá bem. Tá bom? Muito obrigado. De coração. Eu que agradeço. Gratidão. Beijo. Boa sorte. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau.